Com o Denis Marques, a movimentação na área da equipe pernambucana. Rogerinho, lançamento, desvio de cabeça pra fora! Lúcio Flávio foi quem apareceu. Vamos ver agora as opções no banco de reservas da equipe pernambucana. Você tá revendo a jogada, a cabeçada do Lúcio Flávio. Denis Marques arriscou, uma pancada pro gol pra defesa! Gol do ABC! Lúcio Flávio faz a festa do torcedor do ABC! Se abraçam os jogadores! O ABC sai na frente do placar aqui no Iberesão. Que fase do Lúcio Flávio! Marcou contra o Havaí e já abre o placar aqui no Iberesão. O chute do Denis Marques, a defesa do Alessandro na sobra. Lúcio Flávio bota pra dentro! ABC 1, Náutico 0, Marquinhos. Começo de jogo importante pro ABC, que vinha pressionando já no começo do jogo, tinha mais volume de jogo. Ela parou no Liel. Rogerinho. Lançamento do Rogerinho, um bolão pro Denis Marques. Invadiu a área, bateu na trave! Impressionante o lance do Denis Marques! Se lamenta Denis Marques! Um bolão do Rogerinho. Denis Marques na velocidade, deixou o Edivane pra trás, escolheu o canto, ela bateu. Vai daí Paulinho, carregou, fez o passe. Vinícius, de novo com o Paulinho, tentou no meio, uma pancada pra defesa do Gilvan! Chegou bonito o Náutico, tocando bola. E ganhou na velocidade, ali o Paulinho, no peito. Deixou o Luciano Amaral pra trás e bateu cruzado. Posicionado o Rogerinho. Sempre ele, nas cobranças de falta. Rogerinho, arriscou o chute! Foi lá buscar o goleiro Alessandro. Deu um tapa na bola, colocou pra escanteio. É mais um pra equipe do ABC. Tá aí a repetição do lance, buscando o canto esquerdo. E encarou a marcação dentro da área. Tentou a jogada mais atrás. Afasta a defesa do ABC, volta Paulinho. O chute! Gol! Do Náutico! Paulinho empata o jogo aqui no Iberesão. Arriscou o chute de fora da área. E foi lá abraçar os companheiros do banco de reservas. Paulinho faz a festa do torcedor do Náutico no Iberesão. Arriscou de fora da área. O que que atrapalhou a vida do goleiro Gilvan? É o gol de empate do Náutico. Um pro ABC, um pro Náutico, Marquinhos. Pronto ali pra defender a preocupação do William Alves. É com o Denis Marques. E tá aí o Rogerinho. Tá até fora da imagem. Correu muito o Rogerinho! Defendeu o Alessandro! De segundo atacante, perdão. João Henrique tentou o passo. Ela ficou no meio com o Liel. A bola pro Denis Marques! O toque por cima foi travado na hora da finalização. Pelo William Alves. Dois batedores ali. Você viu o Xuxa, agora o Diego Jussani. Já tá autorizado pela arbitragem. Vai lá Diego Jussani. Bateu na bola! Ela passou por cima do gol do Alessandro. Vai voltando lá o zagueirão. E tá aí a repetição da jogada. Por cima do gol do Náutico. Era o Michel, na verdade. O Schmoller já foi. Já saiu. Tá aí a jogada do João Henrique. Pro passe, pro chute do Gilmar. Pra defesa do Alessandro. Mais uma boa chegada do ABC no final do jogo, Marquinhos.